Agora vamos começar a descida oficialmente, agora vai começar a serra pra baixo Uma pena com essa neblina A CIDADE NO BRASIL Freio motor, muito importante pra não descer segurando o freio e dar um superaquecimento Perdeu o freio Desculpa o barulho, eu tô com a viseira aberta Porque com a viseira fechada tava difícil de enxergar Cheio de cotovelos de 180 graus A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tá piscando, tá piscando, tá piscando. E aí 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 Então E aí E aí E aí E aí E aí E aí tinha que mostrar essa serra mesmo com neblina mas tinha que mostrar espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa viagem não sei se vai ser em duas ou três partes para não ficar vídeos muito longos e vou fazer alguns tentar fazer alguns vídeos aqui um batuba e depois tem a volta semana que vem estou chegando aqui no trevo que eu falei depois a curva que tem o trevo da aqui é br101 à esquerda vai para paraty rio de janeiro e direita vai para as praias do sul caragua tatuba são sebastião e artioga e no reto aqui vai para o centro a praia grande jubatuba o Legenda Adriana Zanotto